Uma cadeira para nós fazermos uma brincadeira com essa cadeira, do comigo, beleza? Meninas, seguem nesses, esses toquinhos que estão dançando, né? Um pouco dançava, um pouco fazia bagunça, um pouco aprontava. Também dançou as meninas do Joacim, elas estão por aqui. Tio Joacim, já foram? Já foram? A Juciara e a Jose, já foram? Já foram. Esse trabalho foi um trabalho desenvolvido aqui pelo CTG, um trabalho cultural, educacional e social. Onde eu sempre agradeço a presença da Patronagem, citando ali seu mesombo, tá? Seu mesombo. Foi quem me contratou que assinou o documento naquela época, né? Seu mesombo. Há 20 anos atrás, Sujá. Há 20 anos atrás. Depois eu tenho que fazer essa semana, eu tenho que conversar. Bem sério. Mas, irmã... Então, a Eve entrou em uma pequenininha e dança muitas danças. A Eve dança muitas danças. Foi campeã de muitos rodeios, né Eve? Diga alguma coisa. É, realmente, é verdade. O Carlinhos, ele faz parte não só da minha educação, mas não como da minha família, né? Tanto o tio como a tia, o Luiz. Eu falo que uma orelha minha é maior porque o Luiz Ribeiro que deixou cano, assim, de tanto puxar. Eu aprontava muito, né, tio? Mas, é, cresci no CTG e hoje sou, assim, muito grata porque fez muita diferença na minha educação e eu sou muito feliz por ter feito parte dessa história de Carlinhos. Eu queria agradecer sempre a Patronagem, o Patrão Luiz Ribeiro, ao Jago que sempre tá ali escondidinho, né, Jago? Eu vou ser sempre ocupado com tudo isso, né? E Paixão Cortes, o principal. E agora os pais fazendo o presente. É, é tanto os pais que eu não vou citar não. Os posteiros, todo mundo. Vamos fazer mais uma brincadeira? Evelyn, muito obrigado. Fica aqui junto. Muito obrigado. Daqui a pouco vai estar a família dela dançando. O Chico, daqui a pouco, também vai ter os dentinhos dançando, né? E por aí. E aí por diante. Né, senhor? Vamos fazer a brincadeira do Cluta Parra? Esses meninos começaram agora de pouco numa brincadeira. Né, Rejane? Onde é que tá a Rejane? A Rejane... É... Numa comércio ele falou assim, ele assistia muita criança pra entrar. Não posso brigar agora, não posso brigar. Não dá pra pegar. Tá bom. Vamos fazer outra escolinha. Fizemos outra escolinha. Doutora, obrigado sempre. Tá, doutora? Doutora que faz bairro também com o Carlos. Tem quantos anos, né? Eu estou aproveitando pra agradecer por quem faz 20 anos. Doutora. Vamos ver? Vocês sabem a brincadeira do Comir Ruhu? Bom... Quem que está sem namorado aí? Quem que está sem namorado? Quem que está sem namorado? A proíbe desta brincadeira que pode dar certo. Você tem sorte e pode sair bem acompanhado. Mas se tem azar, se é pouco de azar, vai sair solito mesmo. Esta brincadeira eles faziam pra alegrar as festas. Brincadeira então continuou. O paixão que pesquisou e escreveu. Pompinho Ruhu. Quando se grita Pompinho, o mestre grita Pompinho Ruhu. Os dois tem que olhar pro mesmo lado. Se olhar um olhar pra um lado e o outro olhar pro outro, não pode dançar. Se os dois olhar pro mesmo lado, os dois podem dançar. Quem que é participar dessa dança? Vocês estão sem namorado? Ah, quem dança? Quem que é participar dessa brincadeira? Vocês estão sem preta? Vamos lá então? Convida a preta lá daí que vem dançar aqui, tá bom? Tinha um piazinho que entrou pra dançar? Ele entrou pra dançar bem facilinho, mas ele não sabe. Então esse piazinho pode começar no início do ano com nós. O piazinho estava aqui do lado. Ele pode entrar dançar com nós no início do ano com um moreninho. Então a gente quer ver se acha aí. Vamos lá então, Germano. Dá um piazinho. E a Pompinho Ruhu, tá bom? Aí uma pretinha. 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 Não sei se vocês entenderam. Ele foi convidar e ela disse... Não! Agora ele vai arriscar o Pompinho Ruhu. Tá bom, Júnior? Então, se os dois olharem para o mesmo lado, ele pode dançar com ela. Se um olhar para um lado e o outro olhar para o outro, ele não pode dançar com ela. Segue a vida. Vem olhar. Vem olhar. Vem olhar. Olha o que é que é das partes que são quem é que é que é que é que é a máscara da mídia. É o Gui, Gui! Gui! O Gui, Gui! Opa! É o Gui, tá de sorte, parece que duvido. Gui, tá de sorte, esse é o negócio de pela hora. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Agradeço a Freda. Agradeço as meninas. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Estão começando. Estão começando. Quer ver? Vem. Faz uma fila aqui na frente primeiro. Eu vou fazer uma foto. Os pés na frente. Se abaixa os pés na frente das meninas. Se abaixa os pés. Aqui. As meninas todas. É a primeira dança desta. Temos que fazer uma foto. Deixem. Deixem. A mão na cintura as meninas. Isso.